Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, dessa vez estou trazendo pra vocês um bugzinho aí da antiga geração, que nada mais é que colocar perolado na cor fosca. Enfim, resolvi trazer esse vídeo para o canal, porque vejo poucas pessoas usando isso na nova geração, e essa customização deixa o seu carro foda. Vamos ao vídeo aí. Pessoal, é só vocês partirem aí pra alguma Lossantos próxima a vocês aí, beleza? Estou usando o meu Elege, ele está na cor preta, e geralmente essas cor preta fica mais legal com perolada aí, com a cor preta fosca, está vendo? Não, o meu está em, está fosco, né? A cor. Aí vocês vão em cor, cor principal, e cor fosca. Já acham fosco? Aí eu vou colocar a cor cinza aqui, então vai ficar legal, aí vocês podem usar a cor que vocês quiserem aí, aí coloca na cor cinza, aí vocês vão em metálico, e vocês vão apenas passar aqui, ó, vocês correm até a última cor lá, sem, sem se fazer nada, sem selecionar nenhuma cor, beleza? Aí chegou lá, vocês apertam bola pra sair, e agora vocês vão colocar a placa, vocês vão numa placa lá e colocam a placa amarela no preto. Se vocês já tiverem equipado com amarela no preto, vocês apenas trocam de placa, beleza? E voltam pra amarela no preto, no caso. Aí colocou a amarela no preto, tranquilo. Daí agora é só sair, aperta a bola pra sair, ou be aí no Xbox One, aí vocês voltam e vão lá em cor perolada, e aí vocês colocam, vocês já podem escolher a cor perolada, que não vai ter mais nenhuma mensagem impedindo vocês de usar a cor perolada na cor fosca, em cima da fosca, beleza? Aí galera, ó, é só escolher a cor que mais agradar vocês aí, e depois sair da Los Santos e seu carro vai tá preto, vai tá fosco e perolado. Pessoal, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal aí, se não for inscrito, assinar as notificações do vídeo aí, pra tá recebendo as notificações, sempre que o vídeo aparecer aí no canal, e compartilhar o vídeo aí, pra dar aquela força pro canal, beleza? Vou escolher uma cor aqui, que no caso, combine aí com o fosco, com o fosco cinza aí, no caso, no caso aqui eu vou escolher a cor rosa, não que eu tenha preferência pela cor rosa, bom, sei lá, né, não sei se eu tenho, brincadeira, não que seja a cor rosa, que ela fica, mas ela vai dar um destaque bem legal aí, no caso, na cor preta, com o neon verde aí, beleza? Na cor fosca preta, com o neon verde, ó, vocês vão ver aí, que vai ficar mesmo legal. É, você consegue ver o destaque, se tiver sol, aqui o sol já tá se pondo aí, é pouco sol, mas, quando você coloca no sol, e bate o reflexo do sol, vocês vão ver que o carro vai ficar fodão, galera, beleza? Aí vocês fazem aí, sei lá, aí agora dá pra vocês personalizar o carro, do jeito que vocês queiram aí, usando a cor fosca, com o perolado, beleza galera? Então é isso. Olha aí como ele ficou, ficou foda, né? Mas é isso galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus, e até mais.